Era apenas uma viagem, foi programada pela gente e tal, só pra passar o feriado e voltar. Daí aconteceu tudo isso. Começaram a inventar que eu era sequestrador, pedofilia, tudo nada a ver. Só invenção. Mas era tudo voltar e não sabia da consequência de viajar com o de menor. Por que vocês não voltaram logo que souberam dessas coisas? Porque a gente não sabia realmente o que estava acontecendo. Só chegava, cada um contava uma versão diferente. Ninguém sabia, porque lá a gente mal tinha acesso à internet, nada. Estávamos até sem celular. Era pra voltar no final de semana. Depois do feriado. Depois do feriado, que foi até na segunda-feira o feriado. E a viagem se estendeu por quê? Por isso, né? Por toda essa invenção, tudo isso que aconteceu. Por parte até da família deles, né? Vocês ficaram com medo de voltar? Ficamos. Você tem consciência de que pode estar sendo acusado aí do crime de incitação à fuga? Tem, tem. Está pronto pra assumir essa responsabilidade? Tá, mas eu já deixei bem claro, eles também. Que todo mundo viajou por vontade própria. E é isso. E é isso.